Vamos ao primeiro e-mail aqui da nossa noite, beleza? Me chamo fulana de tal, sou casado há tanto tempo, tenho tantos filhos. Disse que até a adolescência teve uma vida pobre e difícil, os pais eram separados e foram criados por sua mãe. Uma história como a história de muitos milhões de brasileiros, infelizmente. Porém, sempre tive certeza dos estudos, do trabalho e da religiosidade. Fui forte e penso que venci. Tenho um esposo bom, forte, temente a Deus, uma vida simples. Veja, até aqui, de fato, minha cara, aparentemente você venceu mesmo. Você, a vida toda, sempre teve certeza dos estudos, do trabalho e da religiosidade. Pelo que você coloca, isso me diz que pelo menos você se vê como alguém que sempre honrou as coisas certas, sempre lutou por elas e sempre percebeu o certo e errado a partir do seu relacionamento com Deus. Pelo que você está dizendo é isso. E o seu marido, a sua semelhança, também é uma pessoa que fez essas coisas. Ou, pelo menos, você o considerou digno o suficiente para estar com alguém que tinha essa visão de mundo que você tinha. E aí você diz que tem uma vida simples e pensa que venceu. Perfeitamente. Aí você tem uma vida simples e, de fato, pelo que você nada é agora, você venceu sim. Mas aí, continuando. Criamos nossos filhos rodeados pela família com valores morais. Vamos à igreja, fazemos tudo juntos. Ou seja, os seus filhos gozam de um privilégio que você não teve. Você teve os pais separados, os cinco filhos foram criados por sua mãe, com muita dificuldade, como você mesmo narra. E os seus filhos, aparentemente, não tiveram que passar por nada disso, porque você e seu marido têm um casamento sólido, um relacionamento estável, dedicado à família, dedicado ao trabalho, dedicado à fé. Então, assim, é a história da vitória completa, no final das contas. Criamos nossos filhos rodeados pela família, com valores morais. Vamos à igreja, fazemos tudo juntos. Ou seja, vocês têm um casamento maravilhoso. E uma família também maravilhosa. Mas aí começa o problema. E você utiliza uma expressão, assim, muitíssimo apropriada. Dizem, meu mundo ruiu quando vi uma mensagem no celular da minha filha, onde ela passava os dias chorando, por vezes se cortava e ficando com meninas. É muito curioso você dizer, assim, que seu mundo ruiu, né? Quer dizer, estava tudo montado, estavam todas as colunas no lugar, todos os tijolos, as paredes, a decoração, estava tudo pronto. E, de repente, aquele mundo inteiro desaba. De repente, você se vê sob os escombros sem saber o que fazer. E a causa desse desabamento é essa situação que você narra acontecendo com sua filha. Você viu, através de uma mensagem de celular, que ela passava os dias chorando, por vezes se cortava e ficando com meninas. Aqui nós já temos um ponto, sabe? Porque é o seguinte, você notou que ela passava os dias chorando, se mutilava e estava se relacionando com outras garotas por conta de uma mensagem no celular. E hoje eu não estou dizendo isso para jogar uma carga além da que você já está carregando, não. Só para dizer o seguinte, isso aqui me diz que, apesar de toda essa boa estrutura que você montou e, de fato, montou, apesar de todos esses valores morais, apesar de um casamento sólido, não me parece que o relacionamento, pelo menos com a sua filha, estava do jeito que deveria estar. Porque você notou que ela passava os dias chorando, se mutilando e estava saindo com garotas porque viu uma mensagem no celular. Veja, ficar se mutilando, passar os dias chorando, não é algo que você esconda com facilidade. Você consegue esconder, mas é difícil esconder isso de um olhar que está muito atento a você, sabe? É complicado esconder isso. A pessoa tem que ser muito hábil para esconder esse tipo de coisa de alguém que está com o olhar o tempo todo voltado para você, para alguém que está muito próximo, muito íntimo de você. Então, do que você me narra aqui, eu já colocaria um gancho de conversa, se nós tivéssemos que conversar pessoalmente. E aí você diz, você continua, faz um ano de joelhos no chão, muitas conversas com ela, e aqui após esse fato, aparentemente essa intimidade meio que foi forçada a ser melhor costurada, muitas conversas com ela, mandei para a terapia, a terapeuta é católica também. Mesmo assim, ela continua mentindo ou mentindo. É uma excelente aluna, filha, é gentil, amorosa, ama o irmão, e aqui você chega no ponto. Mas o meu preconceito está me enlouquecendo. O meu preconceito está me enlouquecendo. Não sei o que fazer. Parece que tudo o que fiz foi errado e que o fruto pode sim cair longe da árvore, e que às vezes também boas árvores não dão bons frutos. Me sinto tão envergonhada, humilhada e impotente. Não tenho vontade de nada mais. Olha só o que você está dizendo. Não sei o que fazer. Parece que tudo o que fiz foi errado e que o fruto pode sim cair longe da árvore, e que às vezes também boas árvores não dão bons frutos. Minha filha, você está se vendo como uma árvore maravilhosamente boa, e você está vendo a sua filha como um fruto ruim que não deveria ter saído de uma árvore tão boa quanto você. Tu está começando a entender o problema aqui? Árvores boas, às vezes, não dão bons frutos. A minha pergunta, e eu faço de todo o coração, sem nenhum desejo de lhe ofender, mas é o seguinte. Quem lhe disse que você é boa, minha filha? Quem lhe disse que você é tão boa assim? Boa parte dessa sua dor inteira está da visão que você tem de si mesmo. Você está se tomando em muita alta conta. Essa vitória que o bom Deus permitiu você ter sobre a vida, aparentemente lhe subiu a cabeça. E Deus foi tão bom que lhe permitiu essa situação para lhe ensinar a humildade. Mas vamos continuar. Quando você diz assim que, apesar de ter tido muitas conversas com ela, mandado para a terapeuta, ela continua mentindo e omitindo, eu só consigo imaginar que o que você entende como muita conversa talvez seja muita pressão e pouca conversa de verdade. Veja, eu não tenho como ter acesso, tá certo? Só sei o que você está me dizendo aqui. Então, pelo que você está me dizendo aqui, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que está rolando mais pressão do que conversa. E exatamente por estar rolando mais pressão, está rolando mais tentativa de escapar da pressão, ela continua mentindo e omitindo. Só que você diz que ela é um excelente aluno, um excelente filho, uma pessoa gentil, uma pessoa amorosa, só que você não está suportando o fato dela frustrar todas as suas expectativas por estar saindo com garotas. O que eu acho, minha cara, que está acontecendo de todo coração é o seguinte. Parece que você não conhece sua filha, sabe? Você não sabe mais quem ela é. Talvez você tenha passado os últimos anos achando que a conhecia, só que ela ficou adulta. E ela virou uma pessoa que você não conhece mais. Ela não virou uma pessoa pior, ela não virou uma pessoa maléfica, ela não virou uma pessoa psicopática, nada disso aconteceu. Ela só virou alguém que você não conhece. E você mesmo diz, né? O meu preconceito está me enlouquecendo. Isso é verdade, meu filho. Você está ficando doida, de coração. Porque esse posicionamento que você está tendo é o posicionamento mais repulsivo que pode existir para alguém que está na situação que a sua filha está. Veja, nessa história toda, se tem alguém que ela não pode confiar em você, se tem alguém com quem ela não pode contar, é você. Se tem alguém que ela não pode conversar a respeito de certas coisas que ela até gostaria de se abrir, é você. Você se colocou numa posição de ser objeto de repulsa para a sua filha. E, obviamente, cada vez que você se coloca nessa posição, ela se afasta mais. Apesar da sua pressão, apesar da sua tentativa de conversa, apesar da terapia, apesar do seu joelho no chão, ela só está se afastando. Veja, nada desse afastamento é culpa da terapia, do joelho do chão ou da história de vitória de vida que a senhora teve. É por conta do seu desespero. É por conta do seu desespero. Veja, essa imagem que a senhora tem sobre a própria bondade, essa imagem que a senhora tem sobre a própria retidão, está ali enlouquecendo. Esqueça sua filha. Esqueça sua filha. Esqueça o que aconteceu com ela. Nós temos um problema anterior, que é a sua autoimagem. Pare de se enxergar desse jeito porque a senhora construiu algo bom. É verdade, a senhora construiu algo bom. Aparentemente construiu um casamento bom, construiu um ambiente doméstico bom, venceu muitas dificuldades que passou ao longo da vida. Nada disso está sendo negado. O problema é que isso não pode lhe subir a cabeça. Isso não lhe torna uma árvore boa, que tem que produzir bons frutos. E aí sai um fruto podre dessa árvore. E meu Deus, meu mundo caiu. Como eu, uma árvore tão boa, que fiz tudo tão bem, que está tudo tão maravilhoso. Produzi algo desse jeito. Essa sua visão é completamente fantasiosa. Não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Você disse assim, que está sendo exagerada e extremista. Deixa eu lhe dizer. Está. Eu entendo a sua preocupação. Eu realmente entendo a sua preocupação. Eu não estou fazendo pouco dela. Mas perceba que está deslocada, entendeu? Está deslocada. Enquanto você continuar observando essa moça como um fruto podre, que inexplicavelmente saiu de uma árvore tão boa, você nunca vai conseguir se relacionar com ela. Porque você não está se relacionando com uma pessoa. Você está se relacionando com uma imagem que você criou. A sua relação é com uma imagem. A sua relação é com um modelo. A sua relação é com um ideal, um arquétipo, alguma coisa. Mas não com alguém de carne e osso, alguém com dramas reais, alguém com sonhos, alguém que tem desejos, alguém que tem projetos, alguém que é de verdade, entendeu? A senhora não está se relacionando com alguém. A senhora está se relacionando com uma imagem que a senhora criou. Enquanto isso não for quebrado, essa situação não vai ser resolvida. Simplesmente não vai ser resolvida, certo? Então é isto. Comece a preocupar-se menos com essa imagem que a senhora criou e a preocupar-se mais com o seu filho. Mais com ela. Cara, o que é que ela pensa de verdade? O que é que está acontecendo? Quais são os dramas mesmo que ela carrega? Veja, você não está lidando com uma criancinha mais, não. Você está lidando com uma mulher adulta. Ah, mas ela é muito jovem. E daí? Ela é uma mulher adulta jovem, entendeu? Ela não é uma criancinha mais. Ela não é uma adolescentezinha mais. Ela é uma mulher feita, só que jovem. Procure conhecer essa mulher feita. Procure saber quem ela é. Converse com ela. Esqueça de coração. De coração. Olha, esse conselho pode parecer quase escandaloso para algumas pessoas mais sensíveis, mas esqueça a carga moral da situação. Esqueça a carga moral da situação, está certo? Pense única e exclusivamente na melhor maneira de amar e de ajudar a sua filha. É isso. Esse seu acento na moralidade realmente está enlouquecendo. Eu não estou dizendo que ele é inexistente, mas para esse momento aqui, ele está sendo completamente inadequado. Completamente inadequado.